Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje a gente vai começar o quarto episódio da série de serial killers brasileiros e eu vou contar pra vocês hoje a história do serial killer de Goiânia. Antes de eu começar o vídeo, se você se interessa por esse tipo de assunto e conhece alguém que se interessa, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e já deixa o like. Então bora começar o vídeo. Tiago Henrique Gomes da Rocha nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988 na periferia de Goiânia em um conjunto de moradias chamado Vera Cruz II. Ele não chegou a conhecer seu pai e era filho de Sônia Gomes da Rocha, que o teve quando ela tinha 17 anos. Ela também teve um outro filho, que era o irmão mais novo de Tiago. Sua mãe sustentava os filhos sozinha, trabalhando como empregada doméstica todos os dias e por isso ela tinha que deixá-la com as avós. Então ela foi uma mãe muito ausente, só que infelizmente isso não foi escolha dela. Ela teve que trabalhar pra sustentar a família que tinha dificuldade financeira. Então diante da falta de seu pai, das dificuldades financeiras e da ausência de sua mãe, Tiago teve uma infância muito difícil. De acordo com seus colegas e familiares, Tiago era uma criança muito quieta e introvertida, mas ele sempre foi muito bonito. Tiago cresceu, se tornou um homem adulto. Ele era muito alto, tinha um corpo de atleta, cabelos sempre bem cortados e olhos castanhos. Ele era uma pessoa muito na dele e não tinha muitos amigos e nem saía com muitas meninas. Mas ele teve um caso com uma vizinha dele que era casada, que o conhecia desde criança. Ela disse que ele era um homem muito carinhoso. Ele também chegou a ter uma namorada, que disse que ele era uma pessoa normal, mas ele era um enigma por ele ser muito quieto. Ela também disse que durante o sexo, muitas vezes ele ficava com o olho fechado durante a relação inteira, ou também, em algumas vezes, ele tapava o olho de sua namorada com os cabelos dela. Mas de resto, era tudo normal. Tiago chegou a dizer que aos 12 anos foi abusado sexualmente por um vizinho, mas nada disso foi confirmado e ele também não deu muitos detalhes. Ele também sofreu muito bullying na escola. Sua família não sabia muito sobre as coisas que ele sofria. Tiago se formou no ensino médio e não chegou a cursar nenhuma faculdade. Ele entrou no emprego de vigilante. Entre janeiro e março de 2013, a Delegacia de Homicídios de Goiânia recebeu uma carta de um homem que se denominava Serial Killer. A carta estava datada de 21 de maio de 2012, mas os delegados só chegaram a recebê-la quase um ano depois. A carta dizia... Cara polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série, ou se preferir pode me chamar de Serial Killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado facada. Diante das poucas informações, porque a polícia não tinha ideia de quem encaminhou a carta para eles, e eles também acreditavam que poderia ser algum bonitinho que queria chamar a atenção. Eles apenas arquivaram a carta. Até que em janeiro de 2014, começou a circular um áudio no WhatsApp, onde um homem alertava as pessoas de Goiânia que tinha um Serial Killer solto. Esse áudio dizia... Gente, eu vou ler aqui porque o áudio é um pouco longo. Tem um Serial Killer solto em Goiânia. E é um Serial Killer mesmo. Ele tem uma moto preta e capacete preto. Em qualquer lugar, seja lugar que tem muitas mulheres, estabelecimentos e residências, enfim. Ele aborda a pessoa na rua e pede o celular armado. Quando a menina vai dar o celular, ele atira na menina. Ele não rouba e foge. Ele já matou 12 meninas aqui em Goiânia. Geralmente os ataques estão acontecendo no Jardim América, Sudoeste e na Nova Suíça. A polícia rapidamente foi a público desmentir esse áudio do WhatsApp, falando que não tinha Serial Killer nenhum por aí e que a cidade poderia ficar tranquila. Contudo, gente, aquele áudio tinha uma parte verdade sim. Porque de janeiro até outubro daquele ano, mais de 15 mulheres foram executadas do mesmo jeito. A polícia não suspeitava que poderia ser um Serial Killer, mas as mulheres foram mortas basicamente da mesma forma. Elas estavam sempre em locais públicos, andando na rua sozinhas ou em ponto de ônibus ou até mesmo dentro de algum estabelecimento e um motoqueiro parava a moto do lado delas, armado, com capacete e dava voz de assalto dizendo para elas entregarem o celular. Quando elas iam entregar ou até mesmo antes delas terem alguma reação, ele atirava elas no tórax ou aonde ele poderia matar mais fácil, tirando assim a vida delas. Logo após, ele saía normalmente com uma moto, deixando o corpo das vítimas caído. Todas as vítimas foram encontradas com todos os seus bens, descartando assim a possibilidade de ser um latrocínio. A primeira vítima dessas meninas de 2014 foi Bárbara Luisa Ribeiro Costa, de 14 anos. Ela era uma estudante e foi executada com um tiro no peito quando esperava sua avó em uma praça, logo após sair de um salão de beleza no setor Lorena Parque. No dia seguinte, Beatriz Cristina Oliveira Moura, de 23 anos, foi morta da mesma forma quando ia comprar um pão. Dez dias depois, Arlete dos Anjos Carvalho, de 16 anos, foi alvejada e deixada na rua com todos os seus itens de valor. Em 14 de março, Ana Maria Duarte, seu namorado e uma amiga, estavam em uma lanchonete num bairro nobre de Goiânia, quando foram abordadas por esse assassino, e ele pediu a eles o celular. O seu namorado e sua amiga deram o celular, mas Ana Maria disse que ela não estava com o dela, então ele deu dois tiros nela tirando sua vida e ela morreu ali mesmo na lanchonete. Então ele saiu com a moto. Acredita-se que é a partir daí que o caso tomou grandes repercussões e a polícia começou a dar mais satisfações, porque ela era filha do promotor de justiça aposentado e chefe do gabinete da prefeitura da cidade de Goianésia. Eu mencionei apenas essas mulheres, mas tiveram muitas outras na idade de 14 a 29 anos, todas assassinadas mais ou menos da mesma forma. A última morte foi da menina Ana Lídia Gomes, em um ponto de ônibus do setor Morada Nova, no dia 4 de agosto. A polícia montou uma gigante força-tarefa para investigar, enquanto a população estava morrendo de medo, as ruas estavam quase desertas, as pessoas não tinham mais coragem de andar na rua e ficar parada em ponto de ônibus, principalmente as mulheres. A força-tarefa tinha 25 delegados, 95 agentes e 30 escrivães, e até então eles estavam investigando 16 crimes. Durante as investigações, a polícia civil obteve várias imagens de câmeras de segurança próximas aos locais de crimes. Elas não gravavam o crime acontecendo em si, mas a movimentação do assassino antes e após os assassinatos, quando ele chegava e quando ele saía. Em algumas dessas imagens, o assassino aparecia empunhando uma arma na mão e assaltando alguns pontos comerciais. A identificação do assassino era a parte mais difícil da polícia descobrir, até porque ele andava com uma moto preta e com um capacete preto, era apenas um homem branco, essa era a única informação que a polícia tinha, inclusive tem aí um retrato falado que eu vou deixar para vocês, parece, para mim, quando eu vi, pareceu até piada, né, esse retrato falado, até porque é um homem de capacete e não nos diz muita coisa. Ele também usava uma capa vermelha na sua moto para disfarçar às vezes e tinha diversas placas roubadas. Cada vez a polícia descobriu uma moto, ia investigar, não dava em nada, e também o fato das mulheres serem totalmente desconhecidas entre si dificultava muito a investigação. Em outubro de 2014, finalmente a polícia achou uma pista relevante que uma das câmeras gravou o exato momento do crime que o assassino cometeu e também ali próximo, um motoqueiro havia levado uma multa de trânsito. Segundo o delegado, coordenador da Força-Tarefa, Deus Ni Aparecido, o trabalho foi como se fosse um trabalho de formiguinha. 200 pessoas foram ouvidas, 576 placas de veículos e 50 mil fotografias de multas de trânsito foram analisadas. A imagem de mais de 300 horas de câmeras foram melhoradas para serem analisadas. Até que, de acordo com Deus Ni, eles conseguiram descobrir exatamente a aparência física do sujeito, mesmo não sabendo seu nome. Até que, no dia 10 de outubro, foi emitido um mandado de prisão temporária para um homem branco, alto de aproximadamente 1,87m de altura, com cabelos curtos, bem cortados, sem barba nem bigode, de sobrancelhas grossas, corpo atlético e bem vestido. E também, o sujeito deveria estar numa motocicleta preta, com capacete preto, com a placa adulterada. Então, resumindo, eles emitiram um mandado para quando um policial encontrasse qualquer homem com aquela aparência numa moto que tivesse a placa adulterada, ele podia prender o sujeito. Foi então que o homem chamado Tiago Henrique Gomes da Rocha foi preso em Goiânia, no dia 14 de outubro, na Avenida Castelo Branco. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia, onde, conforme o delegado, ele confessou todos os crimes. E ele confessou também que tinha matado 39 pessoas. Questionado pelo delegado, ele confessou que havia furtado a arma do crime de um local que ele havia trabalhado anteriormente. Continuando no interrogatório, Tiago disse que ele tinha o costume de assistir aos jornais no dia seguinte dos crimes que cometia para saber se realmente a vítima tinha morrido e qual era o nome dela, porque ele fazia uma lista de todas as suas vítimas. Mas ele disse que, mesmo assistindo as reportagens depois, ele sentia um arrependimento e sentia remorso. Naquela semana, ele deu uma entrevista pedindo desculpa à sua mãe e aos familiares das vítimas que ele tinha matado. Durante as investigações, foram encontradas duas denúncias anteriores a Tiago. Em uma delas, ele tinha roubado a placa de uma motocicleta no estacionamento de um supermercado. Na segunda, ele havia sido preso em flagrante, andando numa moto que tinha a placa adulterada. E o que a gente descobriu depois que Tiago foi preso? Vocês lembram da carta que eu mencionei aqui? Ela havia sido escrita por Tiago. E a gente descobriu que, realmente, ele havia matado muitas outras pessoas do que aquelas mulheres, que também foram muitas. Ele confessou os 39 assassinatos e contou com detalhes, né, o que ele havia feito com essas pessoas. E também ele tinha uma lista, e ele lembrava da maioria das pessoas e da ordem que ele havia matado. Quando algum investigador falava algum detalhe errado, ele corrigiu o investigador, dando detalhes de como ele havia feito. Ele disse que começou a matar moradores de rua e homossexuais. Ele matava os moradores de rua no começo porque ele disse que era muito mais fácil. Ele contou que matou sua primeira vítima no ano de 2011, que era um garoto de 16 anos chamado Diego Martins Mendes, que desapareceu em 2011. Levando os policiais ao local do crime e onde ele tinha enterrado o corpo do garoto. Tiago disse que abordou o menino no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. E quando ele desceu do ônibus, Tiago disse pra ele que queria manter relações sexuais com ele. Então, o menino o seguiu e eles foram até o local. E Tiago disse que lá ele foi tomado por uma raiva muito forte e acabou matando o menino. Então, ele estrangulou o garoto e o corpo dele nunca foi achado. O delegado acredita que ele mente quando ele diz que tinha intenção de ter relações sexuais com o garoto e depois teve raiva e matou ele. Na opinião dele, ele já tinha intenções desde o princípio de matar o garoto. Tiago disse que matava, pois era tomado por um sentimento de raiva que ele não conseguia tirar. Então, ele falava que ele não tinha escolha. Ou ele matava ou ele matava, senão aquele sentimento nunca ia passar. Ele diz que não escolhia suas vítimas anteriormente. Ele saia andando com sua moto e quando ele via a pessoa, ele sentia que era aquela. Ele ia, matava, saia e só então ele conseguia sentir um alívio daquele sentimento ruim. Foi a partir de 2014 que, de acordo com ele, ele passou a matar apenas mulheres. Ele contou que teve essa vontade de matar a partir dos seus 19 anos. Ele foi analisado por especialistas que disseram que ele é psicopata, mas mesmo assim ele tem condições de pagar pelos seus crimes. Tiago está preso desde o dia 14 de outubro de 2014 no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Ele ficou conhecido como serial killer de Goiânia por ser apontado como responsável por mais de 30 assassinatos, sendo a maioria contra mulheres. Ele tentou se suicidar na semana em que foi preso, com cacos de uma lâmpada que ele quebrou, cortando seus pulsos. Contudo, os ferimentos não o levaram à morte e ele está vivo até hoje. De acordo com o especialista, os psicopatas acabam tentando suicídio ou até mesmo se suicidando depois que são pegos, porque eles não conseguem lidar com seu fracasso. Dos 33 julgamentos que Tiago enfrentou por homicídios, foi condenado em 30. As penas somam a mais de 600 anos de prisão. Contudo, a gente sabe que aqui no Brasil, o máximo que ele vai ser preso é 30 anos. Ele também já foi condenado pela justiça a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, por ter assaltado duas vezes a mesma agência lotérica no setor central na capital de Goiânia. Por fim, eu posso dizer pra vocês que tem bastante material sobre esse caso na internet. E eu acho que quem se interessou mais por esse caso vai achar bastante interessante, porque Tiago deu diversas entrevistas já pra emissoras de televisão. A última notícia que eu encontrei de Tiago é que ele recebe bastante cartas de amor lá na cadeia. Inclusive, uma delas chamou a atenção dele, que foi de Jéssica Alves, que é uma detenta que também está presa no local onde ele está. Contudo, eles nunca se viram pessoalmente, né, já que os homens ficam em um lugar e as mulheres em outro. E, inclusive, eles tiveram um relacionamento. Essa menina, ela está presa por roubo e também está sendo investigada por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eles tiveram interesse em casar, né, mas eles solicitaram lá pra penitenciária, só que não deixaram eles casarem porque vai contra as regras daquela penitenciária. Atualmente, acredito que Tiago tenha 31 anos, pois na época dos assassinatos que ele foi preso ele tinha 26. E se ele for permanecer, né, e seus 30 anos preso, ele vai sair com 56 anos, que é bem jovem, eu acho, né, que ele não vai estar velho. Ele ainda vai ter condições físicas boas. E, de acordo com os delegados e especialistas que o analisaram, eles têm certeza de que Tiago volte a cometer os crimes que ele cometia. Porque se hoje não tem remorso, ele não tem nenhum sentimento, ele não chora. Se você vê as entrevistas dele, ele fala tranquilamente, eles acham que não tem porquê ele não cometer os mesmos crimes, sendo que ele sentia vontade e, óbvio, que ele sentia prazer naquilo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai continuar a nossa série. E se vocês gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo pra eu saber, né, se vocês estão curtindo, se vocês preferem outro estilo de vídeo. E também, né, como eu disse pra vocês, envia esses vídeos pros seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de assunto. É isso, gente. Então, se inscreve aqui, deixa o like. Me sigam também nas minhas redes sociais, como Instagram e Twitter, que me perguntaram, né, pra eu interagir com vocês lá no Twitter. Até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho